Garçom, por favor. Pois não, o cavaleiro deseja mais alguma coisa? Não, não, a conta. Ah, sim, a conta. Com licença. A conta. O seu prato foi um comercial. Um comercial? Um comercial 20 mil. O quê? 20 mil. 20 mil por um comercial? Não, não, o senhor não ouviu bem. Ah, ah, bom. Eu disse que um comercial era 20 mil, agora são 35 mil. O quê? 35 mil por um prato de feijão e arroz com bife? Ah, teve bife? Então mais 15 mil do bife. Não, 15 mil por um bife que estava escondido debaixo de um grão de feijão? Ah, um grão de feijão a mais no seu prato? 5 mil por esse grão, que normalmente vem 4, no senhor ouviu eram 5. E mais 10 mil do pão. O quê? 10 mil por um pão dormido? Ah, o pão era dormido? Então mais 50 mil pela cama. Mais 50 mil pela cama, o total são 5 mil dólares. Não, tem que pagar em dólar? Claro, meu amigo, comida importada, né? Meu Deus, isso é um assalto, isso é um roubo. Só está faltando um revólver. Não, seja por isso. O freguês manda. Ah, não, não, não. Pode cair, meu Deus, eu pago. Ah, sim. Eu pago, senhor, eu pago. Está tudo em dólar aqui, olha, por favor. Justamente, 5 mil, está aqui. 5 mil dólares. 5 mil, ótimo. Ah, já está faltando, espera aí, está faltando. O quê? Está faltando. 10% de gorjeta. 10% de 5 mil dólares são 500 dólares. 500 dólares. 500 dólares. Ah, meus dólares. Deixa eu vir aqui. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela preferência e volte sempre. Por favor. Por licença. É. Um momentinho. Esqueceu alguma coisa? Imposto de renda, passa para cá.